Com a nuvem, veio o paradigma de criar servidores a um clique de distância. Não é bem um clique, dá uns 10 cliques aí para você clicar. Mas você não precisa mais comprar hardware, então você tem muita velocidade, então você tem alta performance para isso. Outra questão também, se você precisa de mais memória, mais CPU, mais discos, você adiciona isso de maneira muito veloz e de maneira muito mais rápida e fácil, tá bom? E aí, consequentemente, produtividade, backup. Cara, tem uma parada que eu lembro que é muito bacana. Existem também muitos profissionais que eles são contratados para as empresas, tá? E eles não têm muito conhecimento da nuvem. Então, por exemplo, houveram clientes que eu fui que não tinha, por exemplo, ciclo de vida de discos das máquinas configurado. Então, assim, se você perdia aquilo, já era. Agora, se você configura aquilo antes, você tem lá todo o seu backup automatizado com cliques. Uma outra parada muito interessante também é logs de auditoria, tá? Se você não configura, por exemplo, o Cloud Trail, que é para logs de auditoria, você não tem auditoria na nuvem. Então, assim, imagina, você está lá rodando, teve um cliente que eu fui conversar com ele e falou, e aí, tem auditoria? Eu falei, não, tem a partir de agora que eu configurei. Mas eles tinham ido para a nuvem e não tinham conhecimento do básico para fazer essa questão, tá? Então, já vê que eu estou te falando várias coisas aqui, inclusive sobre segurança de dados. Com hoje a computação em nuvem, você tem criptografia, que é a encriptação, você tem backup automatizado, que você pode jogar até para outro lugar do planeta, tá? Então, fica muito mais simples de você ter essas facilidades. Além de atualização e manutenção facilitada. Por quê? Com a computação em nuvem, ela é revolucionária, sim, porque ela vem ganhando cada vez mais espaço no mundo corporativo. E essa solução, ela permite acesso a aplicativos, dados e serviços via internet sem a necessidade de hardware local e, logicamente, oferece uma série de vantagens. Mas uma das maiores vantagens da computação em nuvem é a facilidade de atualização e manutenção.